A Hebraica de São Paulo e a Federação Israelita organizaram um debate com cinco candidatos da comunidade judaica para a Câmara Municipal de São Paulo. O encontro foi uma oportunidade para eles apresentarem projetos e ideias no Teatro One Frank. O debate organizado pela Hebraica e pela Fisesp ofereceu uma plataforma para os cinco candidatos a vereador de São Paulo trazerem as suas propostas, todos comprometidos em fazer a diferença por São Paulo e pela comunidade judaica. Acho muito importante que a gente tenha tido essa iniciativa junto com a Fisesp de trazer os candidatos a vereadores que se denominam como candidatos judeus, isso para que a gente possa oferecer para o nosso público e para o nosso sócio e para a nossa comunidade as propostas e uma possibilidade de voto em pessoas da comunidade. Obviamente cada um tem seu candidato, seja ou não da comunidade judaica. Aqui não é o objetivo de mostrar que a gente tem alguma preferência por um ou por outro, mas dar essa oportunidade para essas pessoas que na grande maioria estão na sua primeira eleição. São pessoas aí tentando representar a comunidade de alguma maneira, o que é muito importante. Então para nós seria muito importante que todos pudessem ser eleitos, cada um pudesse ter os seus votos e também aqueles candidatos que apoiam a nossa comunidade, mesmo não sendo da comunidade. Ricardo, você acha que essa eleição 2024, depois do 7 de outubro, vem com uma preocupação maior de ter judeus na Câmara? Eu concordo, não só na Câmara, eu acho que nós temos que ter judeus que se interessem pela política, seja em cargos eletivos, seja por trás dos bastidores, na formulação de políticas públicas, participando das decisões, participando daqueles grupos que formam o que o governo, no que o Estado vai trabalhar. Então, em termos como educação, como segurança, como saúde pública, são fundamentais. E a comunidade tem que preencher espaço, porque a sociedade precisa de gente séria. E nós temos bons quadros na comunidade. Então, esse debate, esse bate-papo, mais do que um debate, foi para mostrar que temos jovens interessados em fazer parte da política. Então, nós temos que incentivar. Eu acho que o papel da liderança comunitária é incentivar que mais pessoas entrem para a política. Nós temos grandes amigos fora da comunidade que nos ajudam, mas precisamos ter gente nossa também ajudando a formular políticas. E o 7 de outubro, eu acho que foi um divisor de águas nisso, né? Não só na questão do antissemitismo, da segurança, mas também para incutir na cabeça das pessoas que precisamos ter gente nos centros de poder, nos centros de comando. Então, eu incentivo todos aqueles que tenham esse interesse. Cada um dos candidatos reforçou o seu compromisso com propostas que priorizam o bem-estar da comunidade judaica e a integração com a cidade de São Paulo. Eles também destacaram a importância de manter a segurança, valorizar a educação e fortalecer a cultura local, buscando formas de incluir a comunidade nos projetos de desenvolvimento da capital. É muito importante para nós, da coletividade judaica, termos efetivamente judeus que nos representem, não só agora na Câmara Municipal, mas já pensar daqui a dois anos, porque vai ter uma eleição majoritária, então temos que também já preparar, e esse é o segredo, preparar jovens, homens, mulheres, para assumirem cargos na Câmara Federal e também na Estadual. Então, isso é muito importante. A nossa coletividade tem gente de muita qualidade em todos os segmentos. Então, esse é o momento da gente se juntar e não se separar, se juntar e trabalhar como foi no passado. Com os judeus chegar no Brasil, a própria criação do Estado de Israel, porque os judeus se juntaram e fizeram o que fizer, tudo de bom. Nós pretendemos defender a comunidade judaica do Brasil, que sofre hoje grandes problemas em relação ao antissemitismo, e também pretendemos defender a existência do Estado de Israel nesse contexto de guerra, de terrorismo internacional, de envolvimento com Hamas e Hezbollah. Então, as fronteiras do Estado de Israel precisam ser seguras e nós precisamos defender a existência do Estado de Israel. Queria agradecer a Hebraica, a Federação, por proporcionar essa oportunidade de nós termos aqui todos os candidatos judeus da comunidade. É super importante, nossos próprios representantes. A gente vê o momento que a gente vive hoje de antissemitismo e de combate realmente às ideias de direita, às ideias pró-Israel, aos nossos judaicos, mas também tem os valores judaicos cristãos que se estendem para o resto da sociedade aqui em São Paulo. Então, eu queria falar para vocês contarem comigo, assim como eu combati os terroristas do Hamas em Gaza, eu vou combater os terroristas que querem o mal da nossa comunidade aqui em São Paulo. Como eu falei hoje no debate, eu estou muito bem preparado. Eu estudei bastante para poder ocupar esse espaço, que é um espaço que precisa ser ocupado. Eu achei ótimo o debate, acho que temos ótimos candidatos e eu estou me colocando à disposição para ocupar o espaço. Isso é o mais importante. Eu falei aqui de smart cities, eu falei aqui de ajudar a periferia com uma reforma fundiária correta, ajudar as organizações sociais, que o judaísmo conhece muito isso, nós temos inúmeras organizações sociais, existem muitas organizações sociais importantes na periferia. Gostaria muito de que as pessoas acompanhassem as minhas redes e que tomassem a decisão de seguir o caminho correto no dia 6 de outubro. Incrível estar aqui na Hebraica, eu que frequento há tanto tempo, tenho tanta coisa feita como voluntário e atividades aqui na comunidade, me candidatar a vereador. Eu acho que é fundamental a comunidade judaica ter um representante por lá, assim como é importante renovar. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje na Câmara dos Vereadores, na política em geral, é a falta de renovação. 60% dos políticos se reelegem, a gente tem que mudar essa história. Os outros 40%, pelo menos 30% não são pessoas novas, então o nosso desafio, enquanto comunidade e enquanto sociedade, é trazer pessoas novas com capacidade. Eu sou engenheiro, sou empresário, então a ideia é trazer sangue novo, eu tenho 42 anos, trazer sangue novo e pessoas com conhecimento. deixar de votar em pessoas pouco qualificadas e colocar pessoas melhores dentro da Câmara.